Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Nesta última terça-feira, dia 3 de maio, por volta das 9 horas da noite, a cidade voltou a sofrer com os apagões. Segundo informações da Brigada Militar, uma sabotagem teria ocorrido na rede elétrica, na RS-717, e deixou a cidade sem energia. Com isso, a Brigada iniciou buscas na região, encontrando dois suspeitos, um homem de 23 anos e outro de 27 anos. Segundo informações da Brigada Militar, os dois estariam de moto e, ao avistar a Brigada, teriam se escondido em um matagal. Com os suspeitos, foram encontrados equipamentos furtados da CEE, há alguns dias. Os homens foram conduzidos à delegacia de Camacuã para registro da ocorrência e encontram-se à disposição da justiça. Música 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 Música